No quadro Segredos da Receita, Guga Rocha vai até o centro de São Paulo e descobre um restaurante grego. Local cheio de histórias e com direito ao sanduíche que é o carro-chefe da casa. E ainda acompanha a tradição dos pratos quebrados. É daqui a pouco, no Hoje em Dia.